Oi minha gente, tudo bem com vocês? Um bom dia! E eu resolvi, meninas, fazer um vlog maravilhoso aqui pra vocês explicando tudinho. Então se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece prazer, meu nome é Patrícia Kebs. Eu falo de moda, de beleza e amo decoração. Por isso que eu resolvi fazer esse vlog aqui pra perguntar pra vocês, saber da opinião de vocês então vai ser um vlog mostrando algumas coisas, né, do meu dia e perguntando a opinião de vocês, claro, né? Então vocês vão lá também no meu Instagram, que eu tô mostrando toda a minha rotina eu tô até um pouco assim, devagar no Instagram agora, porque tem muito caos aqui em casa por isso que eu vou fazer esse vlog e mostrar tudinho pra vocês, tá gente? Então é isso, gente, pra vocês... Vou rodar a vinheta aqui e já venho conversar com vocês. Roda a vinheta aí, Mizinho! Gente, pra começar, eu tô com esse pitoco aqui, tá? Porque eu acabei de chegar da academia e aí eu pensei, vou fazer um vlog elas amam vlog, me pedem isso o tempo todo de vlog só que o vlog, eu preciso que ele chegue a mais pessoas, tá? Então antes de eu começar esse vídeo, eu quero pedir duas coisas pra vocês, gente a primeira é um grande, grande favor, que é o seguinte você que tá assistindo aí, você pode não me conhecer, pra vocês que sempre me assistem por favor, tentem assim, mandar pra cinco amigos, cinco pessoas esse vlog, pra eu poder, pra vocês compartilharem e as pessoas se inscreverem no canal e também me seguirem lá no Instagram, porque tá muito parado, tá muito parado esse mês é o mês do meu aniversário, eu queria isso de presente, gente eu queria chegar a uns 20 mil lá no YouTube o Instagram ainda tá andando um pouquinho mais rápido do que o YouTube então eu preciso isso de vocês, gente preciso demais que vocês me ajudem com isso e a segunda coisa é o seguinte eu vou fazer uma reforma peraí, botei a mão na tela vou fazer uma reforma aqui do meu... de um armário e eu queria mostrar pra vocês, eu queria saber de vocês se vocês curtem esses vídeos de decoração, de transformação de mostrar a casa, de... de ir mudando os ambientes, entendeu? então eu pensei isso vou mostrar o meu dia o que que eu vou fazer hoje? a casa tá um caos eu vou mostrar pra vocês a realidade da vida, tá? eu fui malhar porque assim, não tenho o que fazer e eu também não deixo de malhar não depois eu resolvo as coisas de casa então eu vou mostrar pra vocês eu vou pedir a opinião de vocês aí vocês vão colocar aqui embaixo o que que vocês acham, tá? porque é muita bagunça, gente a gente mexe em uma coisa mas vira uma... a casa vira uma zona que eu sou virginiana eu tô com um toque danado aqui dentro de casa mas assim, eu tô no mantra, né? no mantra e pra gente ficar com uma coisa legal tem que passar pelo caos, né? não adianta tem que passar pelo caos eu tô com cabelo ceboso olha aqui eu fui malhar, malhei perna hoje só que eu pensei em fazer o vlog eu já tava acabando a academia então eu poderia até ter gravado um pouquinho lá mas não gravei então gente, eu vou mostrar pra vocês que tá tudo zoneado tudo peraí então, minha gente é o seguinte tá tudo zoneado, tá? e acontece o seguinte uma virginiana dentro desse ambiente aqui não fica bem não fica bem eu quero falar pra vocês o seguinte fiquem até o final porque eu hoje pretendo ir lá na Leroy Merlin pra comprar as coisas pra fazer a arrumação não a mudança lá no quarto eu já vou mostrar pra vocês e eu quero comprar alguma coisa assim de decoração, sabe? então então fiquem até o final que eu vou mostrar tudinho no final as comprinhas eu vou começar aqui pela sala e outra coisa se vocês quiserem depois, né? porque agora não tem condição nenhuma que eu faça um um tour aqui em casa mostrando tudinho pra vocês vocês colocam aqui também no comentário, tá? não se esqueçam, gente de me ajudar pra eu conseguir aumentar pra eu poder conseguir mais parcerias usem também meu cupom da Renner por favor agora eu vou mostrar pra vocês ameaçava rapidamente pra vocês verem o caos que a pessoa quando fica sem armário olha só ó isso aqui são as roupas do Mizinho aqui é sapato tá tudo fora do lugar tem aqui eu tenho que fazer um vídeo de comprinhas e aí é tudo fora do lugar ai, vamos lá ah deixa eu mostrar pra vocês deixa eu fechar o banheiro que tem nada a ver, né, gente? eu fui hoje pra academia com a roupinha da Lovito, tá? parece que foi escuro a roupinha da Lovito daquele conjunto gente, parece que a gente está pelada com esse conjunto só que esse cinza aqui com verde ele é transparente então como eu fui malhar a perna fazer agachamento não tem condição de fazer agachamento então botei isso aqui mas ele é uma delícia e lindo tô de meia porque eu não entro de sapato dentro de casa vou mostrar aqui pra vocês peraí, Rafa o meu quarto como é que tá? vê se tem condição aquela zona toda ali do Mizinho eu tô sem cama que eu vou ter que comprar uma cama box e o armário é esse aqui tá? deixa eu virar aqui pra mim o que que eu pretendo fazer? eu vou hoje resolver essas coisas todas depois eu vou gravar pra vocês eu mudando esse armário todinho que eu quero fazer uma reforma nele completa aí eu vou gravar tudo pra vocês é isso que eu quero que vocês falem aqui embaixo se vocês querem assistir isso ou não e depois eu pretendo fazer o seguinte pegar as minhas roupas e gravar com vocês eu arrumando esse armário acho que vocês vão gostar vocês me pedem isso pra caramba só que não tinha condição de eu mostrar nada do meu armário que tava tudo caindo então então são três vídeos legais aí pra vocês completamente diferentes se vocês quiserem continuar vendo coisas assim de casa só deixe aqui embaixo também esse armário da minha sogra deixa eu afastar aqui um pouquinho ele é bem grande estão vendo? o meu armário não cabia mais nada mais nada e aí eu quero fazer uma reforma ele tá sem uns puxadores aqui tem uns quebrados eu vou lá comprar puxador mas ele é armário bom de madeira a minha sogra deu pra gente obrigada Glorinha ela deu pra gente e eu falei assim nossa essa oportunidade de mudar de deixar as coisas mais à vista porque é muito ruim muito ruim você querer se vestir e não conseguir visualizar as coisas gente então vocês viram a zona que tá no meu quarto e se estendeu pro quarto das crianças que eu vou mostrar peraí aqui do lado é o quarto das crianças tá? porque eu já arrumei e o Rafael já veio zonear botou o Lucas Neto aqui a caminha dele mas se estendeu a zona pra cá que aqui ó vem as coisas tudo jogado ó o Rafael aqui gente fala aí Rafa Oi todo descabelado criança descabelada então se estendeu a zona toda pra cá é isso ali eu vou fazer umas mudanças aqui gente cheguei aqui na Leroy e vou mostrar pra vocês assim as coisas que eu vou vou pegar aqui tá? as coisas de artesanato de de decoração mostrando pra vocês e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essas persianas aqui, eu queria botar uma persiana dessa lá. Essa aqui é de PVC, mas essa aqui eu acho ela bem bonita. Não sei nem o preço. Gente, acabei de chegar em casa. Eu mostrei um pouquinho pra vocês lá da Leroy. Mas assim, tá tudo muito, muito caro lá na Leroy. Então o que eu tava querendo comprar pra decoração, eu não comprei hoje, tá? Porque é o tapete. Mas eu não comprei, tá tudo muito caro. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra reforma do armário, tá? Peraí, vou mostrar aqui pra vocês. É, eu vou usar essa tinta aqui que é a base de água. Mas antes eu vou dar uma lixada, tá? Tem uma lixa aqui. E aí o Mizinho acabou que comprou uma lixadeira. Depois, ó, tem os rolinhos. Tem esses dois tipos de rolinhos aqui. Esse de espuma. E esse aqui é próprio, pra madeira. O pincel pra pintar os cantinhos. E comprei uns puxadores novos. Porque aquele armário tinha uns puxadores que estavam quebrados. E aí eu tô querendo, desse puxador aqui, que é o original lá do armário. Pintar ele de dourado. Aí eu comprei esse jet. Na cor ouro. Vai ficar... Aí vai ficar lindo. Do branco com ouro, gente. Então é isso. Vou terminando por aqui. Fiquem ligadas. Porque vai aparecer o vídeo completinho da mudança aí do armário. Já manda aí pras amigas aí que adoram decoração. Tá bom, gente? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.